Acompanhamos nesta segunda-feira, dia 30 de junho, a última reunião da Câmara de Vereadores do primeiro semestre. Foram feitas várias indicações, duas propostas de emendas, uma moção de aplausos ao segundo-tenente Giovanni Gomes, da Polícia Militar, pelos seus relevantes trabalhos aqui em Carmo do Rio Claro. Também foi posto em votação e aprovado oito projetos de lei do Legislativo. O vereador Wilber Moura fez uma indicação ao chefe de infraestrutura pedindo mais atenção à Recicarmo, que está passando por alguns problemas na sua sede. Eu estive mais uma vez na semana passada na Recicarmo em contato com a presidente e todos os funcionários associados da Recicarmo e nós vimos que eles estão meio que abandonados naquele local. Eu vou citar que eles foram roubados, teve gente que invadiu, arrombou a sede dele, arrancaram os vitrôs, estragou as portas, eles entraram lá, roubaram algumas coisas da Recicarmo, inclusive até um cofinho que eles tinham lá, que eles estavam guardando o dinheirinho. Então eles foram roubados, hoje cortaram o transporte deles, sabemos que tem associada lá que trabalha, uma família carente que trabalha na Recicarmo, mora na Jacuba e hoje está saindo 4h30 da manhã de casa para poder chegar a tempo na associação, poder ir trabalhando. Então nós vemos, eles estão sem IPI, a subvenção não foi repassada, a Bolsa Reciclagem, que era do governo, que é uma contribuição, uma gratificação, não chegou ainda. Então sem a subvenção, eles estão sem IPI, estão com as botas rasgadas, estão reaproveitando luvas, então a situação lá está bastante crítica. O serviço que eles fazem é de extrema importância para o município, essa reciclagem, eles trabalham todo esse lixo aí, eles vivem da reciclagem, muitas famílias vivem da arrecadação que eles ganham através da reciclagem do lixo, então a prefeitura tem que olhar com mais carinho para eles, dar esse suporte. De autoria de Juliano Alves, também foi aprovado um projeto de lei que declara utilidade pública à loja maçônica Acácia do Sapucaí, número 329, da cidade de Carmo do Rio Claro, pelo seu excelente trabalho. Hoje a gente sabe que tem duas lojas de maçonaria no município, é uma entidade que visa estar sempre ajudando a população, a menos carente, a menos favorecida, então a gente trouxe aqui a declaração de utilidade pública, os colegas vereadores apoiaram, que continue prestando um belo trabalho aí, para que a população seja beneficiada com essas entidades. Foi montada uma comissão para estar investigando supostas irregularidades no loteamento Coração Eucarístico, onde estão sendo feitas casas através do programa do governo Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Vêm reclamações de futuros donos dessas residências que estão sendo construídas lá hoje, no Coração Eucarístico, então foi relatado a mim que são proibidos de entrar, que pessoas falam que tem trincas, rachaduras, qualidade de material, e o vereador está aqui para defender a população, então a gente resolveu fazer essa comissão, pediu o apoio do colega engenheiro Carlos Henrique Vilela, do meu colega Iuber Bitol, para a gente estar formando uma comissão nessa casa legislativa e estar defendendo a população carmelitana, porque depois que a população entrar dentro dessas residências, se tiver problema mesmo, aí vai ser difícil de reverter. Antes de tentar a reversão agora, do que eles tomarem posse desses bens que estão sendo comprados aí e terem prejuízo. E o que eu alerta a população carmelitana é que a gente não quer prejudicar ninguém que queira comprar sua casa própria, isso aí vem de denúncias de futuros compradores dessas residências, como eu te expliquei, que estão se sentindo lesados até mesmo antes de estar recebendo essas obras. O engenheiro Carlos Henrique, que também faz parte da comissão montada pelos vereadores, disse que as irregularidades serão apuradas e se forem constatadas, serão levadas aos órgãos competentes. Nós vamos apurar as coisas que possam estar acontecendo e vamos levar ao conhecimento da Caixa, ao Ministério Público, nem municipal, não vai ser da comarca, vai ser federal, para que se tomem as medidas cabíveis. A Câmara de Vereadores entrou em recesso nesse mês de julho. A próxima reunião ordinária da Câmara de Vereadores será no dia 4 de agosto, às 17h.